E aí, mitológicos, skins de qualidade é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição. Parceiraça do canal, parcela Jogos em Três, vem sem juros pra você e tem também cupom de desconto, mais Xbox, que te dá mais 5% de desconto, tá sensacional, mais de mil pessoas já compraram da Game for Fun, que loucura, hein, mitológico? Portanto, chega junto, clica aqui embaixo na descrição da Game for Fun, beleza? Bom, pessoal, vamos falar aqui da Microsoft, que tá rolando uma coisa muito quente nos bastidores, eu preciso trazer para vocês. É isso aí mesmo, insiders aí, ensandecidos e também leakers de vazamentos estão comentando sobre algo que vai deixar você louco. Se você curte jogos de zumbis, se liga neste facto, nesta possível notícia que nós poderemos ter em breve no universo da Microsoft. Você tá ligado que a Microsoft tá procurando estúdios, né? Muitos rumores, muitas possibilidades, mas tem uma que já tem rolado já faz um bom tempo e que pode ser verdade, mitológico. Portanto, bora conferir comigo, bora lá! Bom, mitológico, não sei se você tá ligado, mas a Techland vem passando por uma crise financeira meio complicada. Pelo menos, vem passando ou estava passando por uma crise financeira, né, mitológico? O estúdio é sediado lá na Polônia e você sabe que no final de 2019 tava rolando rumor que a Microsoft tava afim de adquirir um estúdio lá da Polônia, né? Que ela estaria atrás de adquirir esse estúdio, se não, já adquiriu, né, mitológico? Enfim, um desses estúdios, né, tava ganhando muita força o rumor que seria a Techland, que seria a Techland do estúdio adquirido pela Microsoft. Claro que ela não vai falar, ela não vai falar que ela está vendo, ela não vai falar que ela foi adquirida. Negociações são feitas em segredos. É o caso da Bethesda. A Bethesda ali levou muito tempo pra ser negociada e levou muito tempo pra tombar esse anúncio. Pode ser o caso da Techland. Depois dessa informação, ficou muito quieto, ninguém comentou nada, mas parece que agora o boato voltou com muita força e parece que agora as coisas estão mais claras, beleza? Se liga só nas informações que o site Gamerunt foi lá e colocou referente a alguns insiders estarem falando que o estúdio que a Microsoft adquiriu é a Techland e que Dying Light 2 seria um exclusivo Xbox para 2021. Se liga, mitológico, aqui o negócio tem sentido, não é qualquer coisa que a gente joga no ventilador, não. A gente coloca informações que fazem sentido pra você, beleza? O youtuber Jeremy, o ACG Painter, né, o Jeremy Painter, né, o ACG, afirmou no podcast e define em Duke que a Microsoft está tentando adquirir um jogo exclusivo para 2021. Nesse processo, a Microsoft também irá adquirir um desenvolvedor e um editor. ACG, no entanto, não diz que especificamente é a Techland, mas Special Ed, cara, lá do podcast do Xbox Zero, colocou o seguinte lá no Twitter. Então o estúdio e o jogo que ACG está se referindo, fiz algumas pesquisas e perguntei por aí. Tenho quase certeza que ele está falando sobre a Techland e Dying Light 2. É isso aí mesmo, mitológico? E isso tem sentido, se liga só. Lembrando que Special Ed fez vários vazamentos precisos no passado, portanto, o cara não dá bola fora, não. Se liga só no Special Ed que as coisas que ele fala tem sentido. Você sabe que agora o rumor voltou à tona esse mês. Nós falamos aí pra você que o rumor está sumido desde 2019 e agora voltou à tona. Você sabe que a Techland também estava passando por dificuldades financeiras. E o Dying Light 2, né, esse jogo, essa franquia que estava sumida, de repente, a Techland veio com informações esse mês de janeiro que passou aí, referente a Dying Light 2, que o jogo estaria chegando, do nada. Eles estavam passando por uma crise financeira e, de repente, Dying Light 2 está retornando. Portanto, há um financiamento por trás aí. Quem está financiando, provavelmente, pode ser a Microsoft, ok? Pode ser a Microsoft que esteja financiando Dying Light 2, certo? Porém, há um evento de Xbox que vai rolar. Está rolando comentários aí que, nesse evento, poderemos ter informações sobre essa possível aquisição, certo? Portanto, há um evento que pode acontecer em fevereiro ou até em março. E que, segundo insiders, nós poderemos saber aí sobre a verdade da aquisição da Techland e referente a Dying Light 2 muito em breve. Daqui a semanas, mitológico, ou até meses, né? Eles citam ali semanas ou meses, né? Portanto, segura, segura a emoção que pode rolar. Tem total sentido isso que está falando ali o site Gamer Hunt, ok? E, atualmente, Dying Light 2 realmente está em desenvolvimento. Sim, o jogo vai retornar. Mas, como isso aconteceu, o que aconteceu nos bastidores? O que aconteceu para Dying Light 2 retornar das cinzas? Porque o jogo estava no limbo. A Techland não tinha grana para continuar o jogo. Portanto, tem sentido tudo isso que eles estão falando. Você sabe que não é de hoje que está enrolado aí rumor que a Techland pode ter sido adquirida pela Microsoft. E você sabe que negociações levam um tempo. Portanto, há sentido aí da Microsoft ter adquirido a Techland. Claro, num valor aí, talvez, não tão grandioso quanto foi da Bethesda. Mas tem sentido a Microsoft ter adquirido a Techland e, junto com ela, Dying Light 2 como exclusivo. Tem todo sentido. Tem algo aí que está pairando e que está muito estranho nesse lance da Techland e, também, referente a Dying Light 2. Será que a Microsoft tem um dedo nisso daí? Comenta aqui embaixo. Você ficaria contente se a Microsoft adquirisse a Techland? Cara, eu acho que é uma grande franquia e eu acho que Dying Light 2 faria muito peso no Xbox. Principalmente como exclusivo. O jogo de zumbi, primeira pessoa, com parkour. Uma sequência que tem muita gente aguardando. Bom, pessoal, e pra finalizar, só falando o seguinte pra vocês. Aqui no canal, a gente traz aí informações que fazem sentido. Que tem aí uma porcentagem de acontecer, uma grande porcentagem de se concretizar. A gente liga informações e traz aqui pra vocês. Portanto, se liga. Não é jogar bosta no ventilador e vem quem acerta. A gente traz informações aqui com sentido pra você. Beleza, Mitológico? Eu espero que você tenha curtido mais um vídeo do seu Mais Xbox. Compartilhe, curta e inscreva-se no canal caso você tenha gostado. Fique em paz. Felicidade sempre. Falou! Fique em paz.